Mães, olha o meu truque aqui que eu faço com a minha panela fica branquinha. Olha aqui, olha a cor da minha panela, tá vendo? Agora eu coloco a sacola, eu já coloquei a sacola, assim, e não queima a panela, viu? Aí a hora que o feijão estiver cozido, eu vou tirar pra vocês verem, olha aí, ó. Tá vendo? Minha panela tá branquinha, eu acabei de colocar a sacola aí, ó. Tem nem um pretinho. E não vai ficar, vai ficar branquinha assim. Aí eu tiro, a hora que cozinhar o feijão, aí eu vou tirar pra vocês verem que não fica preta a panela. Tá branquinha a panela. Ó, tá no fogo. Aí no fogo mesmo. Ó, vamos ver como ficou a panela depois que eu cozinhei o feijão. Olha aí, gente. Tá vendo? Aí, ó, sacola são inteirinhas, tá vendo? Pode virar, vira a panela, Edvaldo, do outro lado, assim. Tá vendo, gente? Aí, ó, tá limpinha, ó.